Presente! É bolo, minha irmã! Roberto, não merece o Maurinho? Aqui, ó. Pra vocês olhem aí a estrada aí. Só vai ser liberado... A galera falou que só vai ser liberado depois que... Resolverem aí a... A solução aí. Depois que os maitinários descem aqui, vai ser liberado. Enquanto os maitinários não descem aqui, nós vamos já fazer aqui uma cabana, vamos aderir até os maitinários descem aqui. Chega a estar enganando o povo do município de Palmirande. Ontem lá foi pra trabalhar, não foi pra enganar o povo. Tu sabe que ontem eu te disse pessoalmente, eu estou te dizendo por aqui. O negócio está bravo hoje. O filme que eu quero é bonita pra você mostrar, é uma lua porque é bravo. O maior momento que você vai querer... Pode tirar a roupa. Pode fazer isso que eu permito. E eu também, pode tirar. Oi, você! Até trabalhou meu dinheiro! Olha aí! E aí pode ir de pouquinho em pouquinho. E aí pode ir de pouquinho em pouquinho. Pode fazer descansar aqui não. Tem...